Ah, não dá mais pra ficar assim, longe de você Vem que a saudade é tão ruim, só me faz sofrer Eu quero o seu beijo e o teu sorriso, mas você fica distante Eu te desejo, eu te preciso, hoje até mais do que antes Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Ah, não dá mais pra ficar assim, longe de você Vem que a saudade é tão ruim, só me faz sofrer Eu quero o seu beijo e o teu sorriso, mas você fica distante Eu te desejo, eu te preciso, hoje até mais do que antes Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Eu te amo tanto, você sabe, que esse amor é tanto que em mim não cabe Legenda Adriana Zanotto